E agora basta fazer desta maneira. Eu começo a falar e quando eu calo, enfoca-las a elas e cada quem vai dando uma indicação para o seguidor. De acordo? Para e volto. Jalinka, Kasia e todas as mulheres e homens que foram parte deste projeto. Vocês estão em nosso coração. Mas eu estou enviando este grande coração para Jalinka, que de alguma forma está aqui, parece que não pode estar aqui, e para a nova geração, Mateus, Kasia e Andres Prout. Sem vocês, estes felizes não serão felizes. Então, obrigado a vocês, estes são muito felizes. As a gift, we want to give a message to all our children, grandchildren, friends, and neighbors. And first of all, we'd like to welcome the Vesla and Dovcube people as all people in Minas da Brea. and then the Vesla and the Vesla and people in Minas da Brea. já estamos nesta na verdade. Nós nos voltamos até a Santa. A doutora na minha porta de santo, que nem uma das pessoas não queria, mas não podia falar. Então, por isso, eu queria ti, Caço, poderei muito grande sábio, muito good-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhão. Dicamos por isso, que a na sua veselada não tem apenas uma, já são três. Então, te trouxemos um grande porção. Obrigado. Podívej se, zvedá krovky, asi někam poletí, či do nebe, či do strohovky, hádej, hádej, hádej po třetí. Se vrátí za chvilečku i ty, malý popletok, nevrátí se, nevrátí se, tak je to. Jalika, Kasia. Na nábej se, na asociación de minas de Abrea de Fontau, do projekto Happy Story of Me, queremos mandarse un saúdo, dar já benvenida, tanto os checos como os polacos, dar já benvenida como peregrinos ao Caminho de Santiago. E daros un saludo para Bosco, para os teus nenos, sobre todo para o de Kasia, que está esperando un bebé, e nada máis. ZASToubti. ZASTbuji торgthě apodická za p탄 tak. Zá nábej mýprada jebem, zamšla na nábej zá jebem žebem, Zá zá ilmačc býrního páně, jebem u potvráně nuit teměc esa moj, Ai, ai, este dia de la maniana. A Kasienko, dla Ciebie, wszystkiego, najlepszego, szczęśliwego rozwiązania. Pamiętaj, że zawsze jesteśmy z Tobą, kochamy Was bardzo, a teraz kołysanka dla Twojego maleństwa. Laskotek na płotek i mruga, ładna to piosenka niedługa. Niedługa, niekrótka, a zaraz, zaśpiewaj, koteczku, jeszcze raz. Mateo, Mateus, Matias, w tzeczku, w polakie, w galego. Dla nazwę, ale jest to same name. Mateo, o męster Mateo, i o szeme, który stworzył a Catedralu de Santiago. Alena, ta kołysanka Representa até um ano, Mateo, que Mateo joga com esta cuncha, e que esse jogar lembre a beleza destes momentos. Temos estes tocos aqui, eu trouxe estes tocos, porque estes são os tocos que eu comprei quando eu era 17, e eu fiz vários quilômetros com esses tocos. Eu fiz o Camino de Santiago com esses tocos, eu tive que mudar eles, e eu estou agora 41, e como vocês podem ver, os tocos ficam. Eu comprei os tocos uma vez, e eu reparei eles apenas uma vez, e eles restam. Os tocos serão o símbolo da amizadeira, e aqui, este toco tem algumas pedras que eu gostaria de dar para vocês, porque estes pedras são o símbolo de Santiago, estes pedras são o símbolo da amizadeira com todos. Alegria! Béssela! Alegria! Alegria!